Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles está aqui na descrição do vídeo, e utilizando o cupom VAGABS, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas enfim, o primeiro assunto que eu separei hoje é sobre a loja de itens. Ontem à noite foi lançado na loja o pacote de Halloween chamado Juízo Supremo, que é como se fosse a versão 2.0 do pacote Juízo Final, que foi lançado no Halloween do ano passado, já que o desse ano tem os gêneros invertidos das skins, tá ligado? Agora tem duas skins masculinas e uma skin feminina. A skin da Violeta, a skin do Rangido e também do Túmulo. Então se você gostou desse pacote, ele está custando 2.000 V-Bucks, e como acabei de falar, vem 3 skins e as mochilas dessas skins, tá ligado? Realmente está valendo muito a pena, levando em conta que são 3 skins por 2.000 V-Bucks, É como se cada skin custasse aproximadamente 700 V-Bucks, um preço menor até do que uma skin comum, tá ligado? Então se você gostou bastante desse pacote, não perca essa oportunidade, afinal, possivelmente, ele vai ficar por tempo limitado no jogo, somente durante o evento de Halloween aqui de 2020. E ontem à noite voltou na loja a famosa picareta ceifadora, a famosa Foice, que é uma picareta muito icônica no Fortnite. Sendo bem sincero com vocês, eu gosto demais dessa picareta. Na minha opinião, é a melhor picareta até hoje, né, que foi lançada no jogo. Então se você gosta muito dela, aproveite a chance também pra você comprar agora na conta, porque ela só aparece no jogo aí na época do Halloween também. E se você quiser comprar qualquer item na loja me apoiando, com certeza, eu ia ficar muito feliz de verdade mesmo, né, se vocês colocassem o meu nick BKS Vagabes na opção apoia o criador da loja, mas só se você quiser, ok? Enfim, menos, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre novos itens que ontem foram encontrados nos arquivos do jogo, aí na atualização massiva, 14.30, mas que até o momento não foram lançados, né, vão ser lançados no futuro, e aparentemente ainda estão sendo desenvolvidos pela Epic Games. Olhem só o que o Licker Hypex postou no seu Twitter, que essas nove armas já estão nos arquivos, só que não foi vazado ainda a imagem das armas. Foi vazado somente o nome, a descrição e também alguns detalhes. Olhem só, começando então lá em cima, uma arma chamada Big Money, que ela vai utilizar munição leve, tempo de recarga 2.2 segundos, tamanho do pente 30 e dano jogadores 22. Uma outra arma chamada Burst, acho que é assim que se fala, munição média, né, ou seja, possivelmente vai ser um rifle, e pelo nome eu acredito, né, que vai ser um rifle de rajada, tempo de recarga 2.5 segundos, tamanho do pente 30 e dano jogadores 30 também. Outra arma chamada Thermal, munição leve, tempo de recarga 1.5 segundos, tamanho do pente 16 e dano jogadores 24. E um detalhe curioso é que tem algumas armas que foram vazadas que são exatamente idênticas às outras armas na questão das estatísticas. Essa aqui que eu acabei de falar, né, a Thermal, é exatamente igual à arma chamada Tracking, que vem logo em seguida. Olhem só, munição leve também, tempo de recarga 1.5 segundos, tamanho do pente 16 e dano jogadores também 24. Então, como deu pra ver, os dados aí das armas são exatamente idênticos, então eu acho, né, que essas duas armas vão ser a mesma arma dentro do jogo, ou seja, eu acho, né, que vai ser lançada somente uma delas aí no futuro do Fortnite, mas quem sabe, né, pode ser uma raridade diferente, alguma coisa do tipo, né, de qualquer forma, como se trata de um vazamento de 9 armas, é claro, eu tô comentando sobre as duas aqui no vídeo. Outra arma chamada Slurp, essa aqui, né, vai utilizar munição de bazuca, tempo de recarga 3.6 segundos, tamanho do pente apenas 1 bala e dano jogadores 100. Outra arma chamada Frozen, munição leve, tempo de recarga 1.7 segundos, tamanho do pente 20 e dano jogadores 13. E essa aqui, manos, também, a Frozen, é exatamente igual à arma que vem logo em seguida, chamada Run and Gun. E essas duas armas não têm a descrição, têm somente o nome. E como dá pra ver na imagem, são as únicas duas armas que não têm descrição. Então eu acredito que elas vão demorar ainda, né, vão demorar um pouco mais que as outras, aí para serem lançadas no Fortnite. E como acabei de falar, a Run and Gun é exatamente igual à Frozen. Olhem só, munição leve, tempo de recarga 1.7 segundos, tamanho do pente 20 e dano jogadores 13. E por fim, então, né, falando das duas últimas armas, que são snipers, que também, né, como dá pra ver, são exatamente idênticas. Uma sniper chamada Dragon Brief, munição pesada, obviamente, tempo de recarga 3.3 segundos, tamanho do pente 1 e dano jogadores 95. E os mesmos dados, né, aparecem ali, como dá pra ver, na sniper chamada Storm Scout. Então tá aí, né, algumas armas que estão sendo desenvolvidas pela Epic Games, que aparentemente vão ser lançadas no futuro. Como acabei de mostrar pra vocês, não foi vazada a imagem dessas armas, então elas ainda vão demorar um bom tempo, né, eu acredito, aí pra ser lançada. Mesmo assim, é um vazamento bem interessante. Então deixe embaixo nos comentários, se você aparentemente gostou ou não dessas armas aqui vazadas. E só pra deixar bem claro, né, antes que alguém pergunte, esse vazamento aqui é do modo Battle Royale, tá? Antes que alguém fale que essas nove armas vão ser lançadas ou já estão no modo Sabe o Mundo, esse vazamento nessas nove armas foram encontradas nos arquivos do modo Battle Royale, ok? E pra finalizar aqui o assunto de armas vazadas, de acordo com o Leaker Hypex também, está sendo desenvolvido nos arquivos do jogo uma espingarda chamada Swing. Só que essa espingarda, né, diferente aqui dessas outras armas que eu acabei de mostrar pra vocês, não foi vazado ainda. A descrição dela e as estatísticas também. Só foi vazado o nome dela, né, ou seja, pelo jeito, ela vai ser lançada muito no futuro do jogo. Ainda vai demorar um bom tempo, né, aparentemente pra ela ser lançada no game, né, mesmo assim é um vazamento interessante. Então se você gosta bastante aí de espingarda, acredito, né, que todo mundo usa bastante espingarda, fique ligado. Essa espingarda aqui, chamada Swing, pode ser lançada, quem sabe, aí já na próxima temporada do jogo. E outro vazamento interessante que eu quero comentar com vocês é sobre o novo consumível. Olhem só, de acordo com vazamentos, ontem na atualização massiva também foi encontrado nos arquivos um novo consumível que é um pote de mel. E como dá pra ver na tela, a textura desse pote de mel também já foi vazada, então de acordo, né, com os leakers, esse pote de mel vai aparecer no mapa muito em breve. Se eu não me engano, esse pote já tinha aparecido no jogo, né, algumas temporadas atrás, numa missão secreta lá quando teve a Guerra dos Ursos versus os Gnomos, tá ligado? Mas dessa vez, aparentemente, não vai ser relacionada com desafios secretos e sim, de fato, né, vai ser um novo consumível que vai ser colocado no mapa pra gente poder coletar. Tem um pessoal comentando que vai ser uma parceria aí com o ursinho puta, ligado? Já que é um pote de mel de qualquer forma, claro, apenas uma teoria da comunidade e mesmo assim, tá aí então um vazamento interessante e quem sabe em breve vai aparecer no mapa, né, quem sabe somente por tempo limitado aí no evento de Halloween esses potes de mel. Assim que eles de fato, né, forem colocados dentro do mapa do jogo, eu atualizo vocês no canal, ok? E rapaziada, outro assunto que eu quero comentar, né, um lembrete aqui final, é avisando vocês que hoje vai acontecer o primeiro campeonato aí do modo por tempo limitado nocaute da Marvel. O campeonato começa às 6 horas da tarde no horário de Brasília, ou seja, daqui a algumas horas, tá ligado? E termina às 9 horas da noite. Então, se você não estiver fazendo nada nesse horário, chame dois amigos seus, né, o torneio é do modo trios e mesmo se você não ficar numa colocação muito boa, se você participar desse campeonato e dos próximos os três campeonatos, né, que vão ter aí do modo da Marvel no próximo mês, você vai conseguir na sua conta, mas a Delta totalmente gratuita. E se o seu time ficar até a colocação 200 no campeonato de hoje, todo mundo do seu time já vai conseguir, então, na conta completamente de graça a skin do Demolidor, então tá aí, né, um aviso importante que hoje, daqui a pouquinho, no caso, vai ter o campeonato do Demolidor, né, como recompensa aí para as melhores colocações, beleza? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você achou de todos os itens vazados que eu comentei com vocês, de acordo, né, com o pessoal da comunidade, os itens vão ser lançados aí no evento de Halloween, ou seja, itens por tempo limitado, mas quem sabe, né, outros itens, como por exemplo, a espingarda que tá sendo desenvolvida, vai ser lançada para ficar permanentemente no jogo no futuro, né, de qualquer forma, vazamentos interessantes, então comenta as opiniões de vocês aí embaixo, ok? E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like, eu maroto, porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande para os seus amigos, né, que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!